Salve família 26 da Norte, Cássio 26 aí da Norte chegando aí, galera, olha aqui, hoje eu vou apresentar pra vocês, mano, o Henrique, mano, o MCQI, mano, dá um salve aí pra família. Salve família 26 da Norte, MCQI, fechadão aí, tamo junto. Galera, olha o talento desse menino, mano, mano, eu escutei a música dele, a música dele é muito top, não faz nada de apologia, não tem nada de putaria, é um funk muito louco mesmo, mano, eu curti demais, e na apresentação agora dessa moto BMW S1000 aí, vai tá passando um trecho da música deles. Galera, segue o Instagram dele aí, vamos dar uma fortalecida, o moleque tem mó talento, mó humildade, ó, vai tá passando aí pra vocês aí no vídeo aí, na apresentação da BMW, o Instagram dele. Já tem empresário, alguém que faz seus shows, tem? Tem empresário também, se alguém quiser me contratar, contratar o show aí pra todo o Brasil, falar com o Fábio, o número é 119594440464. Vai tá aparecendo pra vocês aí o Instagram dele e o do empresário dele, tá, galera? Galera, tô passando mesmo porque o moleque é mó humildade e de um talento, e deixa nos comentários aí se vocês gostaram, o que vocês acharam da música, do estilo dele, do estilo de fã que ele tá cantando, e se vocês querem que eu traga uma outra música deles pra você depois, tá bom? Então é isso, família, curta esse videão aí, falou, que aí, dá um salve pra galera. Tamo junto, tamo juntão, felicidade aí pra todo mundo aí, só progresso, tamo junto, MCQI, fechadão, 26 da Norte. Fui! Fui! O celular tocou, o medo ecoou, será que percebeu que perdeu um grande amor? Se não percebeu, quem perdeu não fui eu, já vi que continua de caô, por mim a nossa história acabou. Segue o seu trecho que eu sigo o meu caminho, pois quem tá solteiro ou nunca tá sozinho, já vi que continua de caô, por mim a nossa história acabou. Segue o seu trecho que eu sigo o meu caminho, pois quem tá solteiro ou nunca tá sozinho, já vi que continua de caô, por mim a nossa história acabou. Segue o seu trecho que eu sigo o meu caminho, pois quem tá solteiro ou nunca tá sozinho, já vi que continua de caô, por mim a nossa história acabou. Salve família 26 da Norte, família, voltando aqui com mais um vídeo aí, conhecendo, procurando e estudando as possibilidades da minha nova moto. E a moto de hoje é a tão badalada S1000. É galera, só que a S1000 que eu vou gravar hoje aqui, família, é uma S1000 totalmente diferente. Essa S1000 aqui é Zera, é do Dragão Motos, é uma particular dele aqui que ele comprou, entendeu? Galera, só que ele, essa moto aqui meu, eu não sei mano, ele comprou, ela é black e ele estilizou ela todo a gosto dele. Eu vou apresentar pra vocês a moto, vou mostrar tudo pra vocês. Como você já viu no entrou aí ó, a entrou da moto aí, você viu que linda que tá essa moto? E agora galera, fui dar um rolê com essa moto, meu Deus do céu, que moto top hein mano? E eu quero nos comentários de vocês aí, se você já assistiu o vídeo anterior, eu andei 5 motos, certo? E eu quero, deixa eu ver, foi, andei na, isso, 1, 2, 3, 4, 5 motos, pra ver o que vai ser minha próxima moto. Quando o canal chegar a 1 milhão, eu tô pensando em trocar de moto, não sei se eu troco, como venho falando pra vocês, a Catarina é uma moto raiz, dá até o coração falar se desfazer dela. Então, não sei se eu vou financiar, o que que eu vou fazer, se eu vou ter condições, mas eu quero trazer um conteúdo novo pro canal, chegando a 1 milhão. Como essa política nova do YouTube não quer mais motovlog, não quer grau, eu vou ter que trazer um conteúdo novo. Preciso que vocês me ajudem também, mas eu não vou fugir das minhas origens, que é a moto, entendeu? Então, galera, sempre no meio dos meus vídeos vai ter grau, vai ter acelerando, certo? E hoje chegou a vez dela, hein? Galera, que moto top, mano. Mas deixa eu pedir um favor pra você, você que tá assistindo o vídeo agora, deixa o like aí, por favor. Galera, não é me enganando o like não, mas que eu preciso disso pro canal voltar a crescer, pra gente ter o YouTube entender que o canal é um canal ideal pra indicar pra vocês, porque o YouTube não tá indicando o canal pra ninguém, entendeu? E, ó, sigam minhas redes sociais aí, ó, o Instagram só. Pessoal, o meu Instagram e o Instagram da loja. Tá aparecendo aqui pra vocês aí, ó, o meu Instagram, o Instagram da loja. Pra quê? Pra vocês saberem toda hora que sair vídeo novo, certo? E o da loja pra você acompanhar todas as novidades, tá bom, família? Ó, no link da descrição tem todos os dados aqui da loja do Dragão Motos. Essa loja aqui, família, é top demais, mano. Todas as motos tem procedência, galera. Ó, garantia total e, ó, eu dou garantia que assino com a Catrina, é o que eu já falei pra vocês nos vídeos, hein? Então, vem aqui pra Dragão Motos se você quer comprar uma moto. Às vezes você acha, ah, mas ali tá R$500 mais barato, galera. Mas a qualidade da moto, a pós-venda, que é muito importante, a garantia, igual do Dragão, não tem, certo? E é isso aí, galera. E agora vamos lá pro rolê, mano. Galera, você viu essa moto, mano? Essa moto aqui é top demais, mano. Vou pegar aqui, ó, pra vocês. Vou ligar o painel aqui, ó. Ó, ó o painel dela. Música Galera, vocês viram isso aí, ó? Esse fogo que sai de escapamento Ai, tá destruindo a moto, não Ela tá com escapamento esportivo, essa moto é particular do dragão E ele levou para remapear Pra fazer isso, você remapeia o módulo, entendeu? Não sei nem se remapear a configuração do módulo Alguma coisa desse nível aí Pra fazer isso, isso não estraga a moto Tem um limitador pra não permitir estragar o motor da moto Meu amigo Danilo, mano Pegou essa moto pra andar do amigo nosso lá Ele fez tudo com ela Ela é maravilhosa pro grau É mais fácil que minha CBR 600 É muito mais fácil dominar essa moto Pela força dela, agilidade dela Do que a Catrina, que a gente é um pouco mais fraca E briga, entendeu? Pro grau de rua, quanto mais forte a moto Nessas carenadas é melhor Entendeu? Então, mano, essa moto aqui é muito boa mesmo Entendeu? Pro grau O Danilo pegou e falou Cássio, é melhor que meia-sred pra empinar É melhor que suas 600 Então já me deu uma balançada nisso, né, mano? Uma motinha ali que pra fazer manobra vai ser muito fácil E uma moto top, né, mano? Então, tô naquela dúvida assim, mano Esses farol dela aqui, ó Vocês estão vendo? Um de cada lado Porém, dizem que o novo modelo já mudou, né? Mas você imagina Essa daqui já é cara pra caramba Imagine a nova o preço que vai vir Então, mano Tô andando nas motos E vamos ver que quando chegar um milhão O que vai acontecer no canal Aquela dúvida lá da Catrina Que é uma coisa que eu não queria deixar de ter Entendeu? Não queria, gostaria de me desfazer Mas vamos ver aí, né? E agora vamos partir Fui! E aí, rapaziada? Agora é a hora, hein? Vou andar aqui na 1000RR S1000 aqui, mano Essa moto top Vamos ver o painel dela ligando? Cê é louco Mano, é tanto botão aqui Que eu nem sei o que que é, ó Galera, vou andar com o ABS ligado E controle de tração Pra mostrar pra vocês a moto Lembrando que Esse vídeo aqui, ó Não tem grau, não tem nada É só mostrar as qualidades das motos aqui Pra você ver que é top mesmo, mano Essa gasolina Cê acha que dá pra ir e voltar? Descer e subir? Essa gasolina desce e sobe? Onde eu vejo a quilometragem aqui Pra eu mostrar pra galera? Quilometragem Olha aqui, molde Molde, vamos ver Nossa, olha o tanto de botão Ah, é pra esporte, é em si Não, pra nós ver a quilometragem Galera, tem que pegar o manual, né, ó Galera, olha o tanto de... Se liga, família O tanto de módulo de pilotagem Tem dois, quatro, cinco módulos de pilotagem KM Eu queria ver o KM dela Aqui é a Trip Muda aqui, a Trip Ah, mentira Não, Trip, né? Vai mudar Tem quatro quilômetros Vai o KM dela lá Aonde? 22 Galera, pra você ver A moto é zero 22 quilômetros A moto tem só apenas, hein? Você viu? 22 Vamos lá andar agora na Braba Vem na manhinha A moto tem apenas 22 quilômetros Você é louco que moto, hein, mano Vocês viram o estorco lá, tá? Ó, vou tirar a moto Isso é louco, mano Uma delícia Se liga E, ó, deixa eu te falar Essa moto aqui tá estoura Ixi, aí, vai molhar a moto Mó, dó A moto tá limpinha Vou passar devagarzinho aqui Porque é pra não sujar Se liga Que dó, mano A moto tem 22 quilômetros E você viu, ela estoura Porque isso aqui, galera Não estraga a moto Isso é uma programação Que dá pra fazer no módulo O dragão já fez na dele Trocando toda Sem relar na hebreagem Ó, reduzi, ó Sem relar na hebreagem Ó, olha a minha mão Ó, ó Sem trocar Ó, tá vendo? Ela tem kick shift Isso é moto demais Manobrar aqui Galera, se liga, ó Agora Sabe o que eu notei Essa S1000 aqui Já é das novas Ela tá mais macia Que as outras Não sei porque Se ela é zero O poço Porque ela é Ó, trocando de marcha Sem, ó Reduzir Galera, ó Ela tá estourando assim Porque com o escapamento O dragão já colocou E levou pra remapear Esse módulo aqui Pra ela fazer isso Entendeu? Tá escutando aí? Da hora É nóis Fica com Deus Bom trabalho E aquela esticadinha Vai Farol É muito bruta Família Você não faz noção Ela é bruta demais Deixei morrer Cabacei Da hora Da hora, né, mano? Você anda nas moto, né, mano? Que você gosta, né? Agora eu vou ver se eu ando ali De rap, sol ou SP, hein? O bago é forte demais, família Que moto top, mano Você é louco Que moto top Segue, família Segue, família Agora eu vou andar nessa Segue, cupom Segue Valeu Se liga Moto top Apaixonado Olha Dia de príncipe Aqui andando nas melhores motos Onde você encontra Concessionária Suzuki Dragão Motos Dá uma olhada aí, ó Você tem pra escolher, ó Então, você tem pra escolher